Se prepara, hein, Negão? A gente vai pegar agora, hein? A gente vai pegar agora, hein? Deixa eu te falar, eu desconto aqui O meu WhatsApp, eu sei que eu estou mandando mensagem pra mim Ele está vindo uma hora, assim, de atraso De noite, entendeu? Sempre assim acontece, você pode me dizer O motivo? É, justamente Ó, ó Se prepara, eu vou apagar esses efeitos Aí Tinha pronto, vem uma porrada É Ainda Boa, afinadinho Muito bom Então É muito complicado, hein? Não É muito complicado, hein? Opa Aguenta você aí, tu joia É, a parte do Caraguai aqui É, ó Tô, tô, tô Tô, tô Tô, tô Tô, tô Moça, tô 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL